Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para o unboxing, pois eu recebi aqui em casa, aqui na minha toca, um presente. Não foi um presente de aniversário, mas é também um presente bem precioso. Temos aqui o Precious Kit do jogo de Lord of Rings Gollum. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um unboxing. E hoje estamos aqui para ver o que contém o Precious Kit do jogo Gollum, que tem apenas 230 unidades. Então, a história do envio desta caixa é engraçada. Há uns tempos, um cidadão que representa a Nencon, que é a empresa que publicou o jogo com Adadelic. Adadelic desenvolveu o jogo e o jogo foi co-publicado pela Adadelic e pela Nencon. A Adadelic Entertainment é uma empresa alemã, que trabalha em jogos, que desenvolve jogos. É uma developer e a Nencon Gaming é uma empresa francesa que desenha e distribui acessórios de gaming e também publica e distribui videojogos. E foi então uma pessoa que representa a Nencon, que entrou em contato connosco, com o TT, a perguntar se nós estávamos interessados em receber algo do jogo do Gollum. E nós dissemos que sim, mas isso já foi há uns 3 ou 4 meses atrás, 2 ou 3 meses. Eu a respondi e dei-lhe os meus dados. Eu dei que sim, que estava interessada, que criou o jogo para a PS5. E dei-lhe os meus dados, a minha morada, o meu contato telefônico, e-mail e tudo mais. Mas nunca mais nos responderam. Entretanto, aí umas semanas antes do jogo sair, que o jogo do Gollum saiu no dia 25 de maio, eu voltei a entrar em contato com eles, a dizer, olá, hello, how are you, tudo bem? Finais de vida? E continuaram sem nos responder. Entretanto, a MKTR Agency, que é uma empresa que se dedica à divulgação de jogos na América Latina, entrou também em contato connosco, mais tarde, a perguntar se nós queríamos um código para podermos jogar ao jogo. E nós dissemos também que sim, claro. E, portanto, há uns dias, eu estava a dormir, de manhã, cedo, e ligam-me. É, senhorinhas, eu sim. Ah, temos aqui uma encomenda para si. Eu, assim, encomenda? Mas eu não encomendei nada. E eu, pronto, estava aí, desci e tinha uma caixa. E, pronto, o senhor deu uma caixa e disse que já tinha tentado fazer a entrega algumas vezes, porque não tinha o meu contato telefónico e a minha campainha não funciona. Sim, isto é uma maldição que me percebe, as minhas campainhas nunca funcionam. Então, entretanto, pelos vistos, a encomenda voltou ao armazém, não é? À da transportadora, e eles aí é que colaram depois um papel com o meu contato telefónico, porque, pronto, a caixa vinha aqui com a minha morada, não é? Com os dados da Nancón. Mas estava só aqui a morada, não tinha aqui o contato telefónico. Depois é que eles colaram aqui este papel, não é? Que tem aqui os meus dados. E aqui, já assim, já tem o meu número de celular móvel e a morada, pronto. E foi através deste telefone que eles me ligaram. Porque os senhores já estavam aqui há algum tempo. Então, eu imagino há quanto tempo é que isto não andava por aí. Este kit, ele é conhecido como o Precious Kit. Foi oficialmente divulgado como Precious Kit. Mas ele aqui na caixa vem como o Buzz Kit. E eu tenho pena dos senhores da transportadora que andariam aí... Sei lá, será que eles já tinham começado a vir antes do jogo sair antes do dia 25? Será que deram depois? É que eu recebi isto depois do meio de junho. Coitados. Coitados. Tenho pena. Em relação ao jogo, nós já sabemos que o jogo desludiu, não é? Também já trouxe aqui o gameplay. O jogo, infelizmente, está longe de estar acabado, está longe de estar perfeito, com muitos bugs. Mas eu estou bastante curiosa, não é mesmo, para ver o que está aqui dentro. Porque lá a gente gosta de presentes, não é? E de colecionáveis e tralha para terem em casa. Eu acredito que eu tenha aqui muita tralha boa. Eu agradeço à TNT, que foi a transportadora. Agradeço aos senhores que tiveram a paciência de vir aqui 50 vezes. E agradeço também à Nancor e, claro, à Adelio pelo presente. Pelo presente precioso. Agora, vamos aproximar a câmera para ver o que está aqui dentro. Vamos lá abrir o nosso Precious Kit, a nossa caixa preciosa. A caixa é de madeira, assim, em contraplacado. E está pintada, assim, neste tom escuro preto, não é? E a caixa é na tampa. Temos aqui o anel, assim, dourado, não é? Desenhado pelo colo. E nas laterais nós temos a inscrição do anel. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Temos aqui, depois, esta placa com esta inscrição. Isto é em baixo relevo, que diz My Precious. E este kit é o número 32, de 230. E, por fim, aqui atrás, nós temos esta pinturinha do Sméagol e do Teagle, não é? No Anduin, a pescar. E isto aqui representa as artes, os desenhos que o Gollum fazia na caverna, não é? Onde ele vivia. Vamos abrir, então, o kit. Esta é daquelas tintas que sai assim. E isto aqui deveria estar, assim, a prender. Já não tem, é quase cola nenhuma. Mas é assim como se fosse um selo, não é? De cera. E tem o símbolo de Adélico, que é, assim, uma pena. Depois temos aqui esta ráfia. Vem, assim, a envolver tudo. E vamos aqui, a este saquinho, a imitar cor, assim, velho, que tem aqui o logo do jogo. Vamos abrir. Vê o que está aqui dentro. Temos aqui esta pinturinha que tem aqui o código do jogo, aqui atrás, para fazermos download. Estas caixas de edições de colecionador e caixas de PR, elas já não têm trazido o jogo físico em si, o que eu acho uma pena, porque o jogo físico é bem melhor do que ter só um código, não é? Tira a caixinha para pôr na estante, mas, enfim. E depois tem aqui o símbolo da Adélico e da Anacol. Muito bonito. Temos uma pena que é o símbolo da Adélico, mas é como se fosse uma coisinha que o Golem guarda no seu saquinho. Talvez. Olhem, é uma pena para escrevermos. É uma Quill. Hum, chique. Temos aqui mais alguma coisa, eu sinto. Ah, é uma espinha. O peixe. Já está, isto é como se fosse um saquinho que o Golem, isto é assim, também tipo de madeira. É como se fosse uma saquinha onde o Golem guarda as suas tralhinhas, não é, coitadinho? Então, temos aqui isto. Agora vamos nos embrulhar. Ah, esperem que temos aqui que a gente está solta. Uma conchinha. Esta pedra. Que diz que o Golem. Não sei. E depois, isto é o que é? Eye of Sauron in Iron, used by the minions of the Dark Lord. Isto deve ser uma moeda usada pelos servidores de Sauron. E depois atrás temos Orodrin, que é o nome de Mount Doom em Sinari, que rodeia a imagem da montanha. Do Lord of the Rings. Shire Postman. Ah, esta empresa, Shire Postman, eles também já lançaram para os filmes moedas do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Eu vou deixar aqui as imagens, uns chatzinhos de moedas bem, bem gires. Temos aqui então uma moeda, não é, porque na Terra Média há comércio, não é, há moedas. E em Mordor eles tinham então o seu dinheiro, não é, o seu currency. Então temos aqui a frase Obey Mordor, com o olho de Sauron. E aqui escrito Orodrin com a montanha, pronto. Olha, e é pesada a moeda. Isto é mesmo como se fosse uma moeda, não é, de cêntimos, de centavos. Não deve valer muito. É assim, num cinzento quase preto. Muito bonito, gostei. Um bom colecionável. Isto aqui não diz quanto é que vale a moeda, mas está tudo bem. Vamos agora aqui. Isto é também um mapa, a imitar couro. Aqui com um alto relevo. Está Baradur, onde está? Olha, bem bonito. Temos aqui os cantos assim, gastos do mapa, como se fosse um mapa antigo, não é? Assim, de couro, quer enrolado e levado em viagens. O mapa tem as inscrições e os detalhes todos emprateado. Aqui temos uma rosa dos ventos e é Tenguar. Depois temos de pedir ao Augusto para dar aqui uma vista de olhos, para ele ver se isto está bem inscrito. Mas achei isto bonito. Vontade de moldurar, não é? E aqui atrás temos o verso do anel. A inscrição. Dentro deste mapa vinha este pergaminho da equipa da D'Adele. Vejam só os detalhes. Isto é como se fosse uma manuscrita antiga, assim, dos monjos. Aqui com o A, assim, uma inicial capitular bem bonito. E nas pontas está assim meio engelhado, um papel assim amarelado, sujo. Pessoal. Pronto, e isto aqui é uma nota onde eles falam sobre a experiência deste jogo, esta Untold Story. É curioso serei utilizado aqui também o termo história não contada do Gollum, porque na verdade eles contam aquilo que não está nos livros, que é uma fanfic em relação às viagens do Gollum. E depois, no fim, eles dizem aqui que, em tributo ao Gollum, oferecem-nos este set de presentes, craft set de feitos artesanalmente. Então isto é tudo feito à mão, é isso? Eles esperam que honrem o legado do Gollum, mas como não dá luz, simplesmente o jogo não está, está longe de se estar perfeito. Olha aqui o papel que não se tivesse pedagado. Meu Deus. Tem aqui um sorte do Hobbit, de Untold Story, aqui com mais uma capitulada, e aqui alguns frentes do Gollum e alguns personagens. Temos aqui mais um pergaminho, que tem esta arte do Gollum, que meu Deus querido. Chama-me Foster. Lindo, que era aquela arte promocional do Gollum, não é? Nós vimos por aí, e aqui temos Tranquil Halls, a partitura da música. e aqui eles falam um pouco sobre a criação das músicas, não é? Mais uma capitular, com um W. Muito lindo. Se o jogo fosse assim tão lindo, isto está fantástico. Está incrível. Pronto, eram estes dois pergaminhos que vinham dentro do mapa. Eu acho que isto é uma caneca. É assim. Uma caneca preta, com o cinema da Délique. Pessoal, eu acho, isto é uma caneca daquelas que aquecem, porque eu consigo ver aqui a imagem que está por baixo, um bocadinho. Então eu vou pôr água a aquecer, já vem para nós depois e achermos aqui a caneca e vermos a imagem que está aqui por trás. Mas ela só assim é linda, eu adoro canecas pretas. Entretanto, eu já fui pôr a água a aquecer e vamos aqui ao último presente. Temos aqui então um outro stamping do título do jogo. Isto é uma arte de Mirkut. Isto é um vinil, certo? Exato. Vou tentar pegar sem danificar. Exato. Tem aqui The Gollum Team, o tema do Gollum, dourado, o vinil. E aqui tem Mirkut Team. Aqui o Gollum está melhor do que para o jogo mesmo. Nossa, que lindo. Aqui isto é em mordor. Aqui também. Aqui eu recorei que tínhamos o tema de um anel em volta, assim em preto. Pessoal, isto está lindo. Está lindo mesmo. e aqui deste lado não tem mais nada. Certo, certo. Que bonito! Juro, estou sem palavras. Amei. Amei. E depois, aqui no fim, esta ráfia tem a torre de Sauron, assim, este desenho meio minimalista, mas está fixe. Coelho de Sauron e no fundo a caixa. temos aqui pessoal, este box, este precious kit é lindo mesmo. Eu amei. Com o lado do bem, com o elfo ali, e o lado mau. E aqui também é um outro stampinho dourado. Pessoal, isto é lindo. Eu queria que o jogo fosse tão lindo, também tão lindo, não é? Fantástico! eu adorei, adorei mesmo. E agora vamos ver a caneca para vermos como é que ela fica aquecida. Pessoal, já enchi aqui a caneca de água e olhem só, água bem quente, ela está bem quente. E aquela imagem, pronto, promocional do jogo. Está fantástico, adorei mesmo. Adorei. Está incrível. Está incrível. bem, pessoal, o que é que vocês acharam? Eu fiquei surpreendida pela positiva, nunca pensei a gostar tanto deste precious kit, de facto, ele é precioso. Eu adorei tudo o que tem aqui, especialmente o vinil com as duas músicas. A caneca, eu adoro canecas pretas, ela para mim assim já é linda e todas as coisinhas, como se fossem coisas que o Gollum fosse colecionando ao longo dos anos, não é? Na sua caverna, na sua solidão. Eu quero agradecer então à Nankone pelo presente, espero que ainda venha a tempo, porque de facto eu não sei há quantas semanas é que isto andava por aí perdido sem ser entregue, mas muito obrigada e eu espero a todos vocês que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, passem também pelo nosso site e não se esqueçam que também podem comprar pelas nossas páginas da Amazon e também do Submarine. Por hoje, ficamos por aqui, vemos o próximo vídeo do Submarine